E aí galera, beleza? No vídeo passado a gente foi... explorou bastante o mapa, né? Nesse vídeo eu vou tentar ser um pouco mais direto, galera. Agora que a gente tem uns personagens bem equipados aqui, a Ferta tá com armadura foda. E ela tá com a arma de captura bicho bem aqui. O Prophet tá com uma sniper bacana. O shotgunner tá tudo... tá todo mundo bem equipado. E com arma forte. Eu tô pensando em fazer o seguinte, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Meio que eu não posso tirar os personagens, né? O Jacob tá em nível 6. Eu vou deixar esses personagens aqui. Não vou mexer neles não. Vamos fazer o seguinte, vamos ir direto nessas missões aqui, tipo... Once more into the maze. A gente provavelmente vai explorar mais um labirinto, mano. Vamos até lá. Eu tô pesquisando armas lasers. Pra ver se a gente libera umas armas mais maneiras. Eu tô querendo usar armas laser no Snap. Eita, mano. Não. O Behemoth emergiu. Olha, a gente liberou aqui. Armas Sinedrion. Será que a sniper... A sniper deles é boa. A sniper deles dá 120 de dano, galera. Mil vezes melhor do que a minha, ó. Cara, olha isso aqui, mano. O Behemoth emergiu do outro lado do planeta, cara. Tá se envolvendo a 60 km por hora. É um filho da puta. Vamos largar ele pra lá. Vamos ignorar aquele bicho ali, mano. Não tem como matar ele, não. Tá, beleza. A gente fez as armas a laser. Precisa de tecnologia. Eu vou botar pra fazer uma. O nome é Pitágoras? Que legal, mano. O nome da arma é Pitágoras. Tá, eu vou botar pra fazer uma e fiz a munição já. Eu vou usar ela no Sniper. Eu vou usar no Prophet. Beleza, a gente achou outra colônia com evidência de massacre. Corpos de Arthron, que é aquele bicho com torcidos, espalhados pela entrada. Talvez a consequência dos experimentos de Alexander Danchevs, que é aquele careca. Vamos começar a missão. Vambora, mano. Vambora. Caramba, que lugar é esse? Que lugar é esse, mano? Caramba, que túnel é esse, cara? Olha esse lugar, galera. Cadê o Prophet? Caramba, mano. Beleza. Cara, tem dois Scourge. Scourge, ele tem uma granada no braço, galera. Scourge é perigoso pra caralho. Vamos dar... Vamos dar Quick Aim aqui. É o seguinte, galera. A gente tem que matar esses Scourge o mais rápido possível. Senão eles jogam granada na gente. Morreu um. Boa. Tem outro aqui em cima. Eu vou dar Overwatch nele. Vou dar Overwatch nele. Bem nele, assim, ó. Eu estou no Overwatch. Tá, é o seguinte, mano. Recebendo loud and clear. Ver, minha querida. Tem que se mover pra cá e vai ter que atirar, mano. Nossa, não tem visão daqui, tadinha. Tadinha, ela não vai acertar ninguém daqui, mano. Ah, eu tenho que capturar bicho, galera. Eu tô com a arma de capturar aqui. De pro próximo. Eu vou tentar capturar um desses aqui. Quando ele chegar perto, um desses Brukutu aqui. Eu vou tacar choque nele e vou capturar ele. Tá, é o seguinte. Não acerta não, filha. Aqui você não acerta nunca. Talvez uma granada acerte. Será? Vamos fazer isso. Oh, sim. Ah, a granada acerta. Pum. Beleza, danificou, machucou e acertou. Vamos vir pra esse lado aqui, que é mais difícil acertar a gente. Ué, inimigo aonde? Ah, mano. Tem três ali, cara. É de sacanagem esse jogo comigo, cara. Tem tipo três snipers ali, cara. Dois snipers ali. Como é que eu vou me defender daquilo? Eu estou pronto. Sinceramente, jogo injusto da porra. Tudo bem que esse troço, essa estrutura aqui, a orgânica, ela é extremamente... É difícil de acertar, gente. Acho que eu vou só me mover pra cá, galera. Vim pra trás. Se eu for pra frente, eu tô fudido, mano. Vou vim pra cá, pra trás. Vou vim pra cá, pra trás e vou dar overwatch na direção aqui da... Não dá pra dar overwatch. Acabou os pontos. Merda. Vou passar, então. Eu tô com medo de tomar a snipada dos dois bichos aqui. Então, eu acho que é melhor ficar só desse lado aqui. Não andar. Tá, Teuzinho. Here we go. Teuzinho Reborn. Joga a granada, Teuzinho Reborn. Nossa, aí. Nossa, não vai pegar o outro, mano. Não vai pegar o outro, cara. Vário. Vai no dois aqui, mano. Eu queria pegar os três. Vai ter que ser nos dois. Bum. Nossa, muito dano. Boa, Teuzinho. Cara, Teuzinho. Boa, Teuzinho. Caralho, Teuzinho. Tô começando a ficar feliz com você. Tá acertando as granadas todas, mano. Já sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou fazer uma loucura aqui, cara. Tudo pra cá. Eu tenho isso. Não vou acertar. Eu duvido que eu acerto. Eu posso até acertar a cabeça do cara ali. É melhor eu nem mirar lá, mano. Eu posso acertar a cabeça do personagem ali. Vou fazer o seguinte. Eu vou pra frente. Sem medo. Trau. Boa. Por favor, não me... Não. Por favor, jogo. Não arregaça comigo. Por favor, não mata meus personagens. Não explode a gente. Não judia a personagem, não. Eles são só seres humanos. Ser humaninhozinho. Por favor, não machuca a gente, não. Olha essa escada, galera. Uma centopeia nela. Que maneiro. Vai, cara. Eu só quero sobreviver ao próximo turno, mano. Cadê os bichos? Ah, o bicho meio que veio pra cá pra baixo. Aí, fodeu. Fez a fumaça. Ai. Cara, cara. Ainda bem que errou. Beleza. Por enquanto tá safe. Nossa. Beleza. Toma. Maravilhoso. Boa, Prophet. O melhor sniper é o Prophet. Caralho, arregaçou o bicho, mano. Arregaçou no Overwatch. Cadê a fé? Vamos usar a parada aqui de capturar bicho, galera, pela primeira vez. Vamos ver se funciona esse negócio de paralisia, que eu quero saber se funciona essa porra. Cara, como que funciona isso? Como que funciona essa arma, mano? Pera aí, galera. Phoenix Paralyze Melee Weapon. Beleza. Ela paralisa... Se eu bater? É isso? Mas e se eu... Tá, vamos lá. Ah, mano. Tem que dar dano de paralisia no bicho. Esse bicho não vai ser capturado nunca desse jeito. Esse jeito... Mano, esse bicho não vai ser capturado nunca, galera. Pensei que você só dá um... Dá um... Piro no bicho que ele era capturado. Não vai ser capturado, não. Vamos pra cá, pra frente. Nossa, quase caiu ali, hein. Japonesa idiota, quase caiu. Esse bicho não vai ser capturado nunca, cara. Já falo isso, mano. É... Se eu mirasse... 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 No escuro aqui... E acertasse o bicho, galera. O que vocês acham, hein? Acertei, hein? Saiu sangue. Sangue é o sinal de vida. Sangre é porque dá pra matar. Pera. Nossa, eu peguei visão do bicho lá no inferno, cara. Que perda. Tá, é o seguinte, pessoal. Nosso bicho tá lá do outro lado. Não fico lá, não. É aquela história, né? Vamos vir pra cá, pra pé da névoa. Vamos fazer o mesmo esquema. Só que dessa vez a gente vai se esconder bem aqui. Ah, ele ali. Não, não tem como atirar. Eu fiquei sem pontos. Droga. Escudo! Tá, seguinte. A resistência à paralisia desse bicho é gigantesca, mano. 29. Mas não é tão grande assim, creio eu. Acho que é uma resistência padrão desses bichos brucutus, galera. Vamos pra cá pro lado aqui. Como o vento. Olha lá. Tem mais brucutus pro outro lado. Beleza. Vamos esconder desse lado aqui. Vamos esconder desse lado aqui. Vamos esconder desse lado aqui. Mais, mano. Mais aqui. Caralho. Eu tô com medo de tomar uma snipada daquele lado ali, mano. Não sei se é uma boa ideia ficar aqui não. Foda-se, eu vou ficar assim mesmo. Tenho medo, não. Não tenho ponto pra colocar item aqui. Cara. Granada não vai do outro lado, mano. Não vai do outro lado, mano. Mas vai desse lado. Mas vai no bicho aqui. Vai no filha da puta aqui. Eu vou ficar assim mesmo. Toma. Vai, teuzinho. Teuzinho, reborn. Bum. O dano que teuzinho deu, mano. Tô louco pra conseguir arma laser. Toma hit, mano. Cara. Por favor. Não mate a fer. Eu quero capturar você, bicho. Bicho da couraça extremamente dura. Nossa. Tá, esse bicho vai andar muito. Ah, ele não vai andar. É um otário. Olha lá. Lá pra onde foram. Lá pra onde foram. Não vem pra cima, não. É tudo otário, galera. É tudo idiotinha. Ah, esse aí é perigoso. Esse aí tem uma shotgun. Tá, mas ele foi lá pro inferno. Bom, os que eu tinha que me preocupar, eu já matei, galera. Será que vai dar muito dano? Deu pouco dano. Boa. Boa, deu pouco dano. Meu Deus, deu muito. Acabou dando muito dano. Acabou que deu muito, porque ele bateu três vezes. Será que se eu enfraque... Não, não tem como enfraquecer esse bicho, não. Tá, eu vou pras costas dele. Vou usar... E vou usar a parada. Ah, 15. Beleza, dá pra usar mais. 23. Vou capturar. 39, 31. Beleza. Ah, eu tenho que deixar ele paralisado a missão inteira? Deixa eu ler. Ah, não fala nada. O jogo não fala. O jogo não explica. Se eu tenho que deixar ele paralisado a missão inteira, ou se é só... Ah, o jogo não explica, então eu vou vir pra cá. Vamos para as coordenadas. Atirar vai matar. Eu não quero matar. Quero capturar. Atirar vai matar. Olhos pulados. Cara, os bichos estão todos no mesmo lugar, galera. Isso me irrita pra caralho, velho. Vem logo pra cima. O que eu faço aqui? Acho que eu vou só usar o escudo, cara. Ah, não. Dá pra vir pra cá, galera. Ou dá pra vir direto pra cá? Vamos vir direto pra cá? Tem uma parede grossa ali. Aquela parede vai proteger o grupo. Vai me proteger, no caso. Já está lá. Já está lá. Eu tenho isso. Olha lá, eu tenho... A minha mira vai até lá, mas tipo... Será que eu acerto? Será que eu acerto? Vamos mirar no... Eu duvido que eu acerto, galera. Tá muito longe, mas vamos mirar mesmo assim, vai. Nossa. Nossa. Era meio óbvio, mas eu prefiro tentar. Vamos usar a nossa mochilinha já? Vamos. Pular pra um lugar maneiro. Ou não vale a pena? A granada vai até aqui. Ah, olha só. Tá, é o seguinte. Vamos andar pra cá. Não passa. Não passa. Desgraçado, não passa. Ah, porra, Teuzinho. Porra, Teuzinho. Porra, Teuzinho. Vem pra cá. Teuzinho Reborn. Será que eu acerto aquele Thug daqui? Nossa, aquele é a perna dele. Não vai acertar nunca. Aquele lá na frente, talvez. Também não vai acertar nunca. Eu tô numa posição horrível. Eu não vou acertar ninguém daqui. Deixa eu me mover pra cá. Tá, aquele Overwatch maroto. Por causa do inimigo se mover pra cá, pra frente. Japonesa idiota, acho que é melhor você vir pra cá. Eu vou deixar meus olhos abertos. Eu não sei por que os inimigos correram pra tão longe do grupo. Olha o tanto que a gente tem que... ...andar pra pegar eles. E eles não vêm pra cima. É como se eles não tivessem em combate. Eu vou jogar granada neles. Beleza. Acho que a gente tá sossegado então, mano. Não deu nenhuma merda. Muito grave. Esse aí atira, né? Tem que ter uma arma no braço. Opa! Nossa! Que merda! Opa, mas ele veio pra frente. E esse aí também? Ah! Caralho! Ih, vai tomar granada os dois. Que otário! Vai tomar granada os dois, mano. Quando a posição é errada, vai tomar granada. Na cabeça. Nossa, mano. Sério que sua mira é tão ruim assim, minha filha. Tá, então vai no braço então, mano. Tá aí. Nossa, caramba! Tá acontecendo com a sua mira? Bum! Beleza. Teuzinho deu dano pra porra agora, teuzinho. Valeu super a pena esse ataque. Estou alinhando um peito. Boa sorte Ah, peguei Não, peguei um só Merda Vou pra cá Vamos matar os caras Beleza, morreu Posso arregaçar com a 12 aqui Vai morrer Eyes peeled Volta Não tem coraça Não tem armadura Com cara da shotgun Não tem brincadeira Ele mata na hora Não, daqui Nossa, daqui é muito ruim De acertar Nossa, japonês Porra, japonês Porra, japonês Idiota Olha lá Tem que ir pra cá Agora Já pônei Eschei um trabalho Galera Acertar os tiros Ah, morreu Beleza Beleza O bicho sanguou até morrer Valeu a pena Será que o outro Vai sair da paralisia? Tô com medo dele sair da paralisia E eu perder uma criatura que eu capturei Vai atirar Opa Não tem visão, né, otário Tá longe, né Não tem visão também, né Que otário Ninguém tem visão de mim dali Posso estar errado Mas me parece que os inimigos estão presos ali Parece que eles não conseguem andar Caramba Vou dar um tirão de 12, mano Boa É assim, mano Com a 12 É assim, mano, com a 12 É assim, mano, com a 12 É assim, mano, com a 12 O B.O. vai tomar tirão de 12 Ih, tá geral em pânico Tá geral em pânico Tá geral em pânico e agora Dash Pra cima deles Tá geral em pânico e a gente dá dash O inimigo em pânico O inimigo em pânico Não ataca Porra, tem um sniper Vem pra lá, mano Vamos se esconder, então Beleza, galera Esse aqui tá 29,29, né Vou dar mais um choquinho nele, galera 37 agora, otário Fica paralisado pra sempre Eu não vou nem mover a Fer mais Fica aí, Fer Fica paralisando Fica torturando ele Olha isso, mano A granada não vai ter lá, obviamente Mas eu vou pular Já não tá na hora de pular nessa porra aqui, ó Aqui ele vai Teuzinho é um ataque, mano Deixa cá, Teuzinho Fica aqui Bom garoto Bom garoto Eu tenho isso Teuzinho, bom garoto Ele mora ali Tá, seguinte, cara Sniper Eu vou precisar de ir pra high ground Com esse sniper aqui Então eu vou vir pra cá, mano Já que o inimigo tá todo arregaçado ali de medo Vem pra cá Beleza Agora é a vez deles Mas eles meio que já Eles se recuperaram do medo E não vão Só um deles vai atacar agora Ah, tem do outro lado ali Olha só Ah, foi só isso Só Mais nenhum atacou Tá, peraí Teuzinho, cadê tu? 5x5 Isso é o que nós treinamos, certo? Esse cara aqui Que tá vindo aqui Vai tomar granada Ninguém mandou Tá Aperto Toma, arranquei teu braço Otário Não pode esperar Ué, por que que Por que que daqui eu não acerto E daqui eu acerto Isso não faz sentido Tem visão daqui Dali não tem Caramba, mano Olha a visão que tem aqui, cara É um buraquinho, cara Eu nunca vou acertar isso aqui Acertei Consegui dar um tiro Através da parada Beleza Através da parede Vamos mostrar O que nós podemos fazer Tá, seguinte Teuzinho Teuzinho não Essa personagem aqui Genérica Com nome genérico Bem pra cá E se for pra lá Vai dar merda Atira Não Não Mano Eu não tinha ideia O bicho tem retorno e fire Eu não posso mais segurar uma arma Meu braço tá machucado Tá que pariu Ferrou, mano Pra essa personagem aqui Agora Tá, vou ter que matar ele com um tiro só É isso Cara, o bicho me esbagaçou, mano O bicho tem retorno e fire Que roubado Toma Escopeta, galera Vou dar uma dica pra vocês Se tem escopeta no jogo Usa Negócio roubado Tá, eu vou ter que correr pra cá agora, né Meio que não tem o que fazer Eu vou vir pra cá Ele machucou meu braço Mano, o personagem não consegue mais Usar o fuzil Procurar ela Procurar ela Procurar ela Procurar a primeira ajuda Beleza É uma pena que eu encho a vida Mas não consigo mais É Não consigo mais usar o personagem, né Tá, aqui o bicho tá preso Não vai andar mais Será que ele não vai andar mais 52 de 29 Eu vou continuar dando um choque nele 68 Seguinte, galera Vou largar ele preso aqui Vou andar Vou pra cima dos inimigos Se a missão acabar rápido Esse bicho fica capturado Creio que seja esse o intuito de Ai Creio que seja assim que funcione A captura de um alienígena Ele deve ficar paralisado Até todo mundo morrer E só sobrar ele Ele me acertou Pelo escudo Isso é muito roubado Ah, aquele ali vai morrer Ele tá sangrando Eu não vou nem atirar nele Aquele ali Vou nem perder meu tempo Em duas turnas ele cai Será que todos tem retorno em fire? Eu tô nessa dúvida agora Depois de Puxando Você migalhado pelo bicho ali Com a metralhadora Eu tô achando que todos eles Ah, tá Esse tem, tá vendo? Tem uma espécie de Setinha aqui Que mostra Bom, ele não morreu Ele não morreu, mano Olha a vida dele, galera Nossa, sério? O personagem não deu Ele tinha retorno em fire Também Mas ele não deu Por que que não usou, mano? Entendi Por que que ele ficou Cunhetando a arma E não saiu tiro? Dá? Eu vou tentar Meio que flanquear eles Putz, não dá pra flanquear eles Por aqui não Não dá não Que bizarro Tá, seguinte Eu achei que o personagem Posse usar um retorno em fire Ele Não, cara Target missed Eu vou vir aqui Checar o loot Do inimigo Que morreu Então Pra que eu não posso Carregar mais nada Ah Posso carregar Uma pistola Olha só Beleza Agora posso atirar Vou errar? Vou Mas por que Não tenta O braço Tá machucado Mas eu posso Carregar uma pistola Vamos esconder aqui Acho que o certo Era todo personagem Carregar uma Mas eu não tô afim De fazer uma pistola Pra cada personagem Não Vai morrer, otário Entraram em pânico De novo Esse aqui De baixo Entrou em pânico De novo Toma Tomara que não pegue em mim Ae Toma Danificou tudo Dele Braço Porra Vamos botar um escudo Aqui Que eu não sou Otário Não Tá Esse bicho Aqui Esse bicho Não vai se mexer Nem se ele quiser Ele se mexe Paralizado Pra sempre Ali Passa o turno Ele vai me bater Ele vai me bater Ele vai me bater Não, bateu não Durava que ele ia me bater Galera Vamos correr pra cá Com a mulher Com o braço machucado Enemigo Enemigo É óbvio Que tem inimigo Aqui A gente já Viu eles Preparando Para o tiro Acertou a perna Boa Será que ela mata? Será galera? Não, errou Errou O tiro Vou dar porrada Com a minha Com a minha Toma Beleza Será que a missão acaba Se eu finalizar Esse bicho aqui Galera Vai ter o sinho Acabou mano Acabou Capturei um bicho Beleza Deusinho O pôr de nível Deusinho Foi a estrela Da missão Galera Aí Terminamos A living weapon Take Take the living weapon A gente ganhou Uma arma Que é igual A armadura É uma arma Bio Orgânica Bio Tecnorgânica Vamos dar uma olhada Olha isso aqui Mano Acid Fire Light Assault Rifle É uma Qual que é a munição Que ela usa? É infinita? Ela usa munição Infinita Isso aqui? Se ela usa munição Infinita Eu preciso carregar Alguma coisa? Ela parece que usa Munição infinita Galera É Não tem munição Ela atira ácido Caramba Galera Que missão fácil A gente capturou Um bicho Ainda ganhou uma arma Bom Vamos dar uma olhada Aqui no nosso Research Pesquisa Pandorans Completed Ah Aqui Arthron Vivisection Então a gente vai Estudar o bicho Enquanto ele estiver vivo Olha só Aumenta o dano Infligido a eles Pega Daqui a dois dias A gente aprende Alguma coisa Bom galera É o seguinte Volta aqui Eu vou pegar Outra pesquisa Vou pegar isso aqui Bom Seguinte Vamos encerrar O vídeo por aqui Capturamos o bicho Que a gente queria Capturar Fizemos a missão E é isso aí Falou E é isso aí